Shabbat shalom! Meus irmãos, sejam bem-vindos. Escreva aí no chat de onde você está falando. Curta este vídeo. Compartilhe com seus amigos. Shabbat shalom! Bem, na semana passada eu conversei com alguns irmãos sobre salvação versus condenação. E falamos ali sobre algumas situações, mas aqui só exemplificando aqui para a gente resumir. Um justo, apesar de ter pecado, ele é alcançado pela graça. Versus um pseudo-crente que pratica o pecado. Por que pseudo-crente? Seria um indivíduo, qualquer pessoa, que diga seguir a Yeshua. Ou a Jesus. Independente ali de ser judeu, de ser cristão, ou que diga ter outra religião. Mas que suas ações não condizem com os ensinamentos de Yeshua. Então, Yeshua ensina algo, o indivíduo faz outra coisa, completamente oposta. Coisas que são consideradas ali até gravíssimas pelo próprio Yeshua. Então, esse é um pseudo-crente. É um falso crente. Ok? E aí? Salvação versus condenação. Existe diferença entre um indivíduo e outro, considerando que ambos pecam? Existe diferença, sim. Primeiro, o justo, quando ele peca, ele reconhece que ele não merece a salvação por ter pecado. Mas ele se arrepende verdadeiramente e ele é alcançado pela graça. Já o pseudo-crente, ele continua pecando ali, intencionalmente. E ainda tem a cara de pau de dizer que, não, mas eu vou ser alcançado pela graça. Então, ele peca intencionalmente e aí vive ali mesmo na prática do pecado, mas diz que está tudo certo porque ele vai ser alcançado pela graça. E, com isso, ele não consegue alcançar o verdadeiro arrependimento. E ele continua ali nos mesmos erros. E, nessa conversa com esses irmãos, acabou surgindo um tema bastante polêmico. Divórcio e novo casamento. É um tema aí que traz diversas dúvidas, principalmente considerando que, nos tempos modernos, o divórcio é tido ali como algo supernatural. Então, alguns pensam, poxa, se as leis civis hoje aceitam, então, aos olhos do eterno, hoje também não está tudo certo, está tudo ok? Então, alguns encaram isso de uma forma muito natural. No meio judaico, nos dias antigos, era um tema ali de muito debate. Daqui a pouco eu até vou citar sobre isso, no Talmud. Agora, nos tempos modernos, até mesmo para o judaísmo ortodoxo, isso é algo normal. Então, apesar do divórcio ser desaconselhado, os jabinos vão, orientam ali o casal de conversar, de tentar encontrar uma forma de acender ali a paixão, voltar a ter aquele olhar de desejo, como tinham um pelo outro ali quando se casaram. Apesar de ter esse aconselhamento, não há nenhum impedimento. Decidiram ali se divorciar, está tudo bem. Tentaram, não conseguiu, divorcia. Então, é encarado de forma muito natural. É como se estivessem ali vendendo um carro para comprar outro. E com isso, meus irmãos, vocês verão que até mesmo rabinos estão se divorciando, casando novamente, e alguns já no segundo, terceiro casamento, não fiquem escandalizados. Olha, o meu objetivo aqui não é ser juiz, ok? A minha intenção aqui não é dizer fulano vai ser salvo, ciclano não vai ser salvo, não. Quem salva é Yeshua, merecimento nenhum de nós tem. E o que eu gostaria aqui é apenas de levar a todos a uma reflexão. Lembrando que foi uma conversa ali, de irmãos ali, entre amigos, nada ali transmitido. E foi uma conversa interessante. Eu falei, poxa, algum dia eu vou falar a respeito disso, porque muita gente tem dúvida. E há pouco mais de um mês atrás, teve um irmão que nos acompanha aqui também, que me enviou um vídeo sobre o tema. E foi feito ali por um canal cristão. E aí eu queria pegar um vídeo aqui nosso e enviar para ele, abordando o assunto. Infelizmente eu acabei não encontrando. O Rocha já até falou sobre o tema na BNR, mas como eu não encontrei aqui, acredito que não tenha sido transmitido. E aí o que eu fiz? Na urgência de procurar algum conteúdo, e compartilhar com esse irmão, eu procurei em outros canais de judaísmo messiânico. E, infelizmente, eu não encontrei. E sabe o que eu percebi? Só tinha vídeos sobre divórcio em canais do judaísmo normativo, chamado tradicional, e canais do judaísmo ortodoxo. E a verdade é que a visão sobre o divórcio para o judaísmo moderno não é nada ortodoxa. Eu estou me referindo ao judaísmo nos dias de hoje. E eu mencionei aqui ser considerado normal no judaísmo moderno, Rabino ali trocando de mulher. Infelizmente. E se eu for falar aqui no meio cristão, eu acho que a coisa está muito pior. Não estou aqui generalizando em nenhum dos dois lados, mas eu estou dizendo que a coisa acontece e é aceita. Apesar de um ou outro falar isso não é legal, isso é errado, mas de forma ali a gente vê uma certa aceitação pela maioria. O que é muito triste, tanto de um lado como um de outro. E o cristianismo até levava esse tema com muita rigidez, principalmente lá no início, nos primeiros séculos. Daqui a pouco eu vou mostrar isso. E se você for pegar aí uns 30 anos atrás, você vê que não era tão simples assim. até o divórcio era um negócio mais complicado. Talvez por isso tinha até pouco divórcio, mas a cultura era diferente. A pessoa divorciada tinha um olhar assim, divorciou, caramba, está se divorciando. Então era mais difícil divorciar. Hoje, com essa normalização, ser fácil divorciar, hoje você divorcia fazendo pedidos facilmente. qualquer um, tanto homem como mulher, não precisa os dois quererem. Então a gente vê que hoje o negócio está muito, muito fácil e talvez por isso também foi fazendo com que as pessoas fossem lidando de forma mais natural com isso. E com isso, vamos ver hoje até mesmo pastores trocando de mulher com mais frequência do que de carro. Você pergunta lá ao indivíduo lá. E aí? Quantas mulheres você já teve? O cara já está lá no terceiro, quarto, quinto casamento. Aí você pergunta e quantos carros você teve? O cara, tive ali um ou dois. É claro aqui que não é uma comparação que tem que ser feita, mas é só para mostrar que a pessoa ali está trocando mais de mulher do que de carro. Não que seja errado trocar de carro ou que não possa trocar de carro ou não trocar de carro. Só para exemplificar. O que eu quero dizer é não é normal ficar casando e descasando. Está aparecendo aí tira casaco, bota casaco. Toda hora o indivíduo cada hora está com uma. É isso. É um absurdo. Aqui na minha cidade teve um pastor que em um domingo ele estava ali com a sua esposa ao seu lado. Ela era uma pastora também na igreja. E aí no domingo seguinte o que aconteceu? Está aí lá no púlpito com um sorriso enorme com uma mulher ao seu lado e ele vai e fala o seguinte para a igreja. Igreja, essa aqui agora é a sua nova pastora. Só que quando ele falou isso de início a igreja não conseguiu entender bem. Deu um bug lá, deu uma tela azul, o pessoal ficou assim. Nova pastora? Uma nova pastora aqui da igreja. Não entenderam muito bem ali. Mas aí quando o pastor deu a mão a sua nova pastora, a sua nova mulher ali e eu não sei o que aconteceu ali porque tudo bem que o divórcio está muito rápido mas uma semana está com uma na outra semana já está com outra ali. enfim agora uma coisa que me impressionou é que muitos apoiaram muitos falaram você merece pastor eu não consigo entender isso você merece o que? Ah não moxa mas a outra envelheceu ué ele não está envelhecendo junto? Só ela envelhece? Não ele não prometeu até que a morte separe? Eu não estou conseguindo entender essa moda e eu não entendo também as pessoas que incentivam dizendo parabéns agora sim você merece é isso aí recentemente me mandaram um vídeo de um rabino que se divorciou e estava lá apresentando também a nova mulher e o pessoal nos comentários poxa é isso aí essa aí é uma gata isso aí é bonita parabéns não sei o que e a outra deixou de ser? porque o tempo passou e ele não está ficando velho junto? aí o que acontece que daqui a pouco vai acontecer é dele ser trocado também porque está com uma novinha e ele agora é um coroa daqui a pouco ela vai e arruma um novinho e aí? o pessoal não pensa não casou prometeu até que a morte separe agora não vamos a mais novinho e a galera incentivando parabéns agora sim você merece estamos nos últimos dias mesmo a minha esposa brinca comigo ela ela fala assim amor você fica aguardando coisas antigas mas ó eu nem vou reclamar muito pois com isso eu sinto que também não serei trocada ai essa mulher bem eu não vou dizer aqui a minha idade mas eu tive apenas dois carros e uma moto e o meu carro atual ele já tem já uns 20 anos de idade já atingiu ali a maioridade irmãos eu não tenho nada a comprar carro novo ou tal ou ter carro antigo ok que no momento ainda não deu para trocar mas eu tenho planos de comprar outro carro mais novinho ok trocar de carro não tem problema agora problema é quando a pessoa olha para a esposa e pensa hum está na hora de arrumar uma mais novinha isso que poxa não tem lógica nenhuma que antes da minha morte eu tenha adquirido uns 100 carros agora mulher uma mulher só até porque eu vou partir antes dela meus irmãos no cristianismo pelo incrível que pareça se tratando deste tema específico havia maior rigidez até do que o judaísmo lá nos primeiros séculos tem uma obra muito conhecida que costuma ali datar entre final do primeiro século e meados ali do século segundo que alguns dos pais da igreja chegam a indicar esta obra como sendo inspirada chegou a fazer parte ali do canon bíblico na lista de muitos uma obra chamada de pastor de ermas alguns chamavam também só de o pastor Eusébio de Cesareia ele cita que esse livro ele era lido publicamente nas congregações e era feito assim já muitos anos antes dele inclusive ele cita sobre a importância deste livro para os recém convertidos o livro é composto ali por cinco visões doze mandamentos e dez parábolas eu gostaria de citar o que está ali no quarto mandamento deste livro no primeiro capítulo desta sessão olha só que interessante para vocês verem uma visão que era até considerada bem antiga muitos anos atrás o que o marido deve fazer se a mulher continuar em adultério que ele se separe dela e que o marido continue solteiro mas se ele se separar de sua esposa e se casar com outra ele também comete adultério de forma aqui resumida o contexto aqui vai tratar sobre um homem que descobriu que a mulher o traiu e é dito aqui o seguinte que se a mulher ela não se arrepender se ela continuar ali no adultério neste livro o homem se decidir permanecer com ela ele é considerado ele é apontado neste livro como cúmplice do adultério então aqui a gente vê uma recomendação que esse homem ele deveria se separar dela mas não fica só por aí além de se separar dela conforme a visão deste livro e dá pra ver que ele era bem aceito na época e muitos tinham o mesmo pensamento ele deveria permanecer solteiro ainda que esta mulher tenha traído este homem olha só segundo pastor de irmãs caso este homem venha se casar novamente mesmo e caso a mulher tenha o traído ele também estaria em adultério não estou dizendo que concordo com isso mas estou demonstrando aqui uma visão que é muito antiga e os pais da igreja também seguiam este tipo de visão esta mesma visão algumas das vezes tinham uma opinião um pouco diferente então tinham opiniões divergentes sim mas estou mostrando aqui uma visão que era mais rígida não que eu concorde lembrando que eu estou mostrando aqui apenas muitas visões tanto do judaísmo como de comunidade cristã dos tempos antigos dos dias de hoje mas não estou dizendo que eu concordo com os tais pontos que eu estou citando isso fique claro aqui ok bem no concílio de Elvira em Ilíberis que foi realizado onde hoje é Andaluzia em Granada na Espanha foram produzidos neste concílio 81 cânones 81 regras e entre elas algumas sobre casamento celibato batismo até mesmo sobre relacionamento com judeus o objetivo do concílio foi abordar situações que impediriam o fiel a participar da chamada comunhão que seria a eucaristia católica e neste concílio ali nos pontos sobre divórcio novo casamento as conclusões obtidas ali foi que haveria impedimento de comunhão para os seguintes pontos a gente vê que não poderia acontecer um divórcio por qualquer motivo e depois um novo casamento a pessoa poderia até de repente divorciar por algum motivo mas sem casar posteriormente e aí errado seria o outro se casasse ok mas estou falando sobre o indivíduo a se ele se divorciou e ele casou novamente esse indivíduo a aqui ele não poderia participar da comunhão estaria errado ali para a igreja ok e foi feita ali uma diferenciação se a pessoa era ou não era batizada então se a pessoa antes do batismo acontecesse de ter alguma decepção no relacionamento era tratada de uma forma depois do batismo era tratado de outra então a gente vê que há uma diferenciação talvez ali para amparar decisões equivocadas da antiga natureza pecados cometidos ali no tempo da ignorância daqui a pouco falaremos também sobre isso e aí eles deliberaram que se a mulher e o homem fossem batizados e após o batismo ela se separar com ele se separar dele em razão dele ter adulterado ainda assim ela não poderia casar com outro só seria permitido caso no momento do adultério ela não fosse batizada então a gente vê aqui uma visão mais rígida se batizou aconteceu dele te trair fica sozinha agora se você não era batizado ainda então é permitido a separação depois você se batiza então era aceito um novo casamento então só estou mostrando aqui uma visão mais rígida sendo comparado aos dias de hoje ok e é claro que ninguém tem como dizer ao contrário houve uma normalização do divórcio hoje as portas para o divórcio são escancaradas e com isso surgiu uma dúvida e aí já que hoje está aceito já que hoje a cultura tem outros olhos se divorciar é pecado o que está escrito na Torá o que Yeshua disse a respeito os jaminos judeus no primeiro século eles concordavam assim como hoje também mas há uma diferença no primeiro século eles concordavam que a lei permitia o divórcio está lá na Torá então se está na Torá obviamente a lei permite juntamente ali com o direito de contrair novas núpcias que vamos ver agora em Devarim capítulo 24 no verso 1 ok no entanto eles divergiam quanto o que constituía fundamento válido para o divórcio daqui a pouco eu vou mostrar isso no Talmud mas inicialmente eu vou mostrar aqui no texto da Torá de Devarim ok então está escrito assim quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela então será que se não achar graça em seus olhos por nela encontrar coisa indecente far-lhe-á uma carta de repúdio ele a dará na sua mão e a despedirá da sua casa então vimos aqui o primeiro verso e aqui fica bem claro sobre a questão do divórcio que seria essa aqui essa carta de repúdio ok e aí no verso 2 se ela pois saindo da sua casa for e se casar com outro homem e este também a desprezar e lhe fizer a carta de repúdio e lhe ader na sua mão e a despedir da sua casa ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer então o seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher depois que foi contaminada pois isto é abominação perante o senhor assim não farás pecar a terra que o senhor teu deus te dá por herança ok então temos aqui é daqui a pouco eu posso explicar um pouco melhor sobre essa questão de voltar ao primeiro marido para isso ficar um pouco mais claro tá bom bem meus irmãos no primeiro verso vimos ali sobre ter ali uma coisa indecente ou não achar graça deixa eu compartilhar aqui novamente logo no primeiro verso se não achar graça em seus olhos é por encontrar algo indecente certo o que seria esse encontrar algo indecente uma coisa indecente bem aqui em hebraico nós temos aqui essas duas palavrinhas ervat davar ervat davar aqui em hebraico eu vou até abrir aqui o dicionário que seria esse coisa indecente então nós temos aqui ó ervat e seria ali algo vergonhoso algo indecente algo que desonrou ok e davar aqui seria a coisa o algo algo que aconteceu ali ok então nós temos aqui em hebraico ervat davar sentido ali de algo imoral uma conduta desonrosa e aí com essas duas palavrinhas os fariseus foram criando ali interpretações distintas acabou acontecendo ali divergência na interpretação dessas duas palavras os fariseus os fariseus da betrilel eles tinham um pensamento menos rígido quanto ao divórcio qualquer coisa desagradável para o marido tornava ali o divórcio permissível ao lerem ali ervat davar coisa indecente eles separavam duas palavras interpretando como se tivesse ali dois motivos possíveis para o divórcio o primeiro seria ali a indecência ou seja o adultério e segundo seria o causa o coisa qualquer coisa qualquer causa então com isso eles acabaram trazendo um qualquer motivo o que seria incoerente dois motivos indecência ou qualquer coisa para eu citar esses dois motivos eu não preciso do indecência não preciso porque já tem qualquer coisa então o indecência está no qualquer coisa então é uma interpretação aí que para mim não tem nenhuma coerência não dois motivos ou indecência ou qualquer coisa fala lá qualquer coisa mas vamos lá em contraste com isso os adeptos da Beit Shammai eles entendiam que a frase coisa indecente Ervatdavara significava nada além do que o adultério reputando aqui a imoralidade como um único motivo válido para o divórcio e aí os fariseus em certa ocasião tentaram envolver a Yeshua num debate rabínico como vemos nos evangelhos nos relatos de Mateus de Marcos de Lucas eu estarei colocando aqui na tela Mateus 19 3 a 11 Matai 19 3 a 11 e se aproximaram dele os peruxim os fariseus e testaram e disseram se seria lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo esse qualquer motivo lembrando aqui que seria a visão da Beit rilelo e ele respondeu e disse-lhes não leram que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez e disse por causa disso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e serão uma carne pois perdão portanto eles não são dois mas um corpo a si o que Elohim ajuntou o homem não deve separar disseram-lhes por que então Moshe mandou dar-lhe a escritura de divórcio e repudiá-la então neste ponto vamos ver que eles vieram perguntar se poderia se divorciar e repudiar a mulher por qualquer motivo vamos ver que Yeshua diz que no princípio não era assim ok vamos ver que no princípio vamos ver que ambos seriam uma só carne um só corpo e já que Elohim ajuntou o homem não deveria separar e aí eles até de forma sábia vão e perguntam novamente mas está na Torá realmente está se está na Torá o divórcio e aí ué por que então Moshe mandou dar-lhe a carta de divórcio na escritura de divórcio e repudiá-la aí vem a resposta disse-lhes Moshe por causa da dureza dos seus corações lhes permitiu repudiar suas mulheres mas no princípio não era assim novamente no princípio não era assim ok então o motivo todo é a dureza dos seus corações e aí Exô traz mais e eu lhes digo que quem divorciar de sua mulher que não seja por adultério e tomar outra adultera e quem tomar a repudiada adultera olha só hein disseram em seus talmedem se é assim a questão entre o homem e a mulher não é vantajoso tomar esposa tomar uma esposa e ele disse-lhes nem todo homem é digno desta palavra exceto aquele a quem esta é dada essas são palavras ali realmente é que devem ter incomodado muito os fariseus então temos ali realmente algo ali que principalmente para a abeide rileu deve ter incomodado demais ok bem vamos lá então temos esse mesmo relato em marcos 10 depois vocês podem ler também e eu recomendo lá em matai no capítulo 5 no verso 31 está escrito assim foi dito quem quiser repudiar sua mulher deve lhe dar uma carta de divórcio mas eu lhe digo que todo aquele que repudia sua mulher exceto pelo caso de fornicação faz com que ela adutere e quem tomar a mulher repudiada adultera então vamos ver aqui novamente acerca da questão do divórcio e um novo casamento algo aqui que sinceramente pelas palavras de Yeshua não restam aqui dúvidas e os fariseus vimos que eles nessa esse debate rabínico entre os professores ali os mestres da lei Yeshua também era um deles vamos ver que os fariseus defenderam o divórcio com fundamento na Torá e Yeshua usa a própria Torá para demonstrar que o eterno ele não aprova o divórcio que há uma concessão em caso de adultério após o Messias explicar que a Torá é contra o divórcio ele falou o motivo pelo qual Moisés permitiu a separação que é o seguinte a dureza dos vossos corações ou seja Yeshua explica que somente os duros de coração se divorciam e que no princípio não era assim por que? a pessoa por ser dura de coração ela vai trair o outro e pelo fato de ter traído demonstra que ela é um duro de coração não conseguiu permanecer ali fiel a promessa que foi feita e aí por essa dureza acaba acontecendo o divórcio a expressão ali no princípio em hebraico Bereshit é o nome dado ali ao livro de Gênesis no princípio então veja o que o Mashiach quis demonstrar é que antes da queda do homem antes ali do ingresso do pecado no mundo o eterno planejou a indissolubilidade indissolubilidade do vínculo matrimonial o estado ideal que deve ser mantido por aqueles que não tem um coração embrutecido aqueles que não possuem um coração duro aqueles que realmente ali são pessoas justas tementes acham elas tem que ter um coração mole esse coração duro aí simbolizando que a pessoa acaba aceitando ali o pecado a carnalidade o pecado meu irmão o que Yeshua está aplicando aqui é um princípio de interpretação conhecido como Yesod Habriah que seria o princípio da fundação da criação ou seja a pessoa deve tentar viver conforme as regras estabelecidas pelo eterno no princípio antes da queda do homem seria ele um princípio ali de perfeição estar em um nível mais elevado um nível que realmente está de acordo com a vontade de Hashem lembrando que há questões que são concedidas há uma concessão de fato não é o que o eterno quer o eterno ele dá a concessão mas ele quer uma outra coisa porque é importante dizer isso tem questões que não é que seja ali um pecado porque a própria torá por exemplo em um caso específico há ali a permissão e essa permissão é a concessão para o divórcio mas o divórcio só acontece porque houve uma dureza de coração e o que o eterno quer é que não haja a dureza de coração então temos o princípio e temos a concessão temos ali os fundamentos que realmente o eterno quer e seriam ali o perfeito o que ele realmente quer que venhamos a fazer e ali o que ele permite pela dureza do coração ok e há aquilo que ele não permite também é importante ficar claro não podemos chegar meu coração é duro então fazer o que eu vou pecar mesmo não não é por aí aí entra naquilo que falamos no início ali sobre salvação e condenação e se você for pela prática do pecado pecar de forma deliberada você será condenado não estou aqui sendo seu juiz mas estou pegando aqui ó a própria escritura aqui ok contra esta interpretação não pode chegar e falar ah não já que eu sou o coração duro então você mesmo não 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 é por aí há questões que há uma concessão para outras não ok isso fica claro aqui com o ensinamento de Yeshua ele próprio ele demonstra aqui o que houve concessão e o que não houve concessão isso fica bem claro em suma a mesma torá usada pelos fariseus para justificar o divórcio também foi ali manejada por Yeshua para provar que Hashem não aprova a separação já que no princípio criou homem e mulher para que ambos fossem uma só carne deve permanecer uma só carne e esta interpretação de Yeshua não era uma novidade ali tá nos termos ali do judaísmo antigo inclusive haviam havia ali outros grupos que defendiam a insolubilidade do matrimônio como por exemplo os próprios essênios e os essênios criticavam os fariseus por tomarem ali mais de uma esposa durante as suas vidas deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui o documento veja então documento de Damasco os construtores de muros se referindo aqui aos fariseus são capturados duas vezes na fornicação por tomar duas mulheres em sua vida apesar de que o princípio da criação é macho e fêmea os criou veja que interessante documento de Damasco com a mesma visão que Yeshua tem a mesma visão a mesma abordagem usada por Yeshua nesse debate rabínico ali com os fariseus olha só que interessante então meus irmãos inclusive nós temos vários e vários textos Malaquias 2.16 está escrito que o eterno ele odeia o divórcio lembrando meus irmãos o divórcio não é porque está na Torá que é algo que todo mundo tem que divorciar não é uma concessão concessão somente no caso da dureza de coração aconteceu o adultério que é uma coisa errada ok pecado aí vem a concessão a concessão é dada para a vítima por quê? houve a dureza de coração uma parte ali não conseguiu seguir conforme a vontade de Hashem e a outra parte para não ficar ali presa o eterno vai e concede a liberdade ok uma concessão e o crente em Yeshua quando eu falo crente em Yeshua lembrando aqui que crente é uma palavra genérica aquele que crê não estou aqui me referindo a seguidores do cristianismo aí seria cristão ok quando me refiro a crente é qualquer um que crê de forma genérica qualquer pessoa crente em Yeshua deve se posicionar contra o divórcio e caso aconteça caso seja inevitável tendo ali um evento que envolveu ali relações sexuais ilícitas meu irmão apenas neste caso a menos que envolva o adultério não dá ali o direito para um novo casamento apenas em caso de adultério a gente vê ali né uma concessão e posteriormente o indivíduo poderia digamos assim casar novamente inclusive eu estou dizendo aqui por inferência que fique bem claro aqui porque eu vou colocar aqui na tela novamente só para ficar bem claro ok então veja quem matar em 19 vamos ver o seguinte em qual momento aqui Yeshua fala o seguinte ah se você casou seu cônjuge adulterou agora você pode casar novamente aonde Yeshua disse isso em lugar nenhum ok até por isso que vamos ver que alguns dos pais da igreja alguns líderes do cristianismo primitivo acabaram tomando uma interpretação mais rígida justamente porque o que nós temos aqui é uma inferência não que isso seja um problema mas alguns na dúvida preferiram seguir um caminho diferente pra mim o texto é claro ok mas tem que deixar claro aqui que Yeshua em momento algum disse pode casar de novo não mas há uma inferência porque o que está escrito é o seguinte e eu lhes digo que quem se divorciar de sua mulher aí veja agora este trecho que não seja por adultério ok que não seja por adultério aí o texto prossegue e tomar outra adultera e quem tomar a repudiada adultera então o que pra mim fica claro aqui por inferência é que um indivíduo que divorcia da sua mulher e ele toma outra e ele vira um adultero é só no caso desse divórcio aqui não atender essa condição que é o adultério se não for por adultério aí sim quando ele tomar outra ele estará adulterando certo então divorciou não foi por adultério tomou outra então isso é adultério esse que não seja uma cláusula ali de exceção já que nesta situação é adultério infere-se então que na exceção não é ok então é bom deixar isso aqui bem claro e caso não seja por adultério e é o que dá a entender aqui o texto o que vamos ver aqui se é assim a questão entre o homem e a mulher não é vantajoso tomar uma esposa então o que dá a entender é que realmente a pessoa deveria permanecer só é o que se infere aqui das falas de Yeshua e meus irmãos que isso fique aí bem claro bem meus irmãos voltando aqui nós lemos então que ficou bem claro essa questão do segundo casamento que é uma inferência e alguns não quiseram aceitar ali porque não era muito claro e acabaram dizendo que em nenhum caso ali o segundo casamento seria permitido exceto em caso a morte do cônjuge ok seria ali a única exceção para alguns grupos ali nos primeiros séculos do cristianismo tá bom então meus irmãos considerando a indissolubilidade do casamento um divórcio que ocorra por qualquer motivo que não seja o adultério não é aceito o axã por essa razão aos olhos do eterno o que você entende com isso fulano casou com fulana ok fulano casou com fulana houve ali um divórcio no papel papel por qualquer motivo ah a fulana queimou meu arroz já não aguento mais isso voltei do trabalho cansado e a fulana fez o arroz queimado não gostei vamos divorciar motivos assim ok ah mas a fulana tá envelhecendo poxa quando eu casei ela tinha 20 anos tava toda lá firmizona toda lindona toda esbelta agora já passaram uns 70 anos lá a fulana não tá igual antes motivos assim ok fulano e fulana se divorciaram no papel considerando que o casamento ele é indissolúvel para o eterno para o eterno eles continuam casados a separação foi no papel e é por isso que Yeshua diz que é adultério meus irmãos não sei se eu preciso desenhar mas isso é muito claro por que se a pessoa divorciada a mulher que não seja por adultério e tomar outra entra em adultério por que houve ali um pedaço de papel que não tem valor nenhum para o eterno esse divórcio ali perante os homens mas para o eterno não foi aceito esse divórcio então para o eterno eles continuam casados enquanto solteiros não houve ali adultério mas a partir do momento neste caso específico em que houve um divórcio que não foi em razão de adultério a partir do momento que este homem ou esta mulher vem e casa com o outro o que acontece adultério por que mesmo estando casado estar agora fornicando com o outro esta é a palavra para o eterno houve um segundo casamento para o eterno casamento foi um ali e ambos ainda estão casados ambos ali são um são corpos separados mas para o eterno o vínculo matrimonial ainda é válido e a partir do momento que para o eterno esses dois estando casados ele no papel casa-se com outra o eterno não recebeu esse segundo casamento então o que acaba acontecendo adultério e é isso que Yeshua está aqui ensinando é uma questão muito polêmica eu sei que é muito delicado meus irmãos mas eu vejo isso como um tema importante justamente porque está sendo algo muito normal então eu eu fico aqui com o coração até triste porque eu sei que pessoas lidaram com essas questões até muitas vezes sem entendimento de como fazer e tomaram decisões erradas mas o meu objetivo aqui é para os irmãos que estão agora planejando ou com planos ou para frente que essas pessoas venham a ter entendimento do que é certo e o que é errado aos olhos de Yeshua para que possam agir da forma adequada ok e peço desculpas aí se de alguma forma o que eu ministrei aqui o que eu falei aqui venha ter te atingido de uma forma negativa é se você tem alguma dúvida e agora se sente ali numa situação difícil procure seu roxo para conversar peça ali um aconselhamento ok que não fica aqui em minhas palavras porque eu estou trazendo um resumão e a verdade é que há muitas situações são múltiplas situações possíveis ali eu não estou considerando todas e a verdade é que tudo tem que ser analisado ali né por cada líder com carinho com cuidado porque são vidas muitas vezes a pessoa passa ali por traumas sentimentais há casos às vezes ali que são de agressão aí é um outro tema eu queria até trazer hoje aqui temos também natural uma interpretação possível mas eu não estou querendo me estender tanto aqui tá bom meus irmãos até que estamos aqui no Rio essa semana com alguns problemas de chuva tem algum problema técnico com internet então eu vou deixar isso para um outro momento ok mas que fique claro meu objetivo aqui não é machucar ninguém pelo contrário é fazer com que aqueles que estão ali bem pertos a pecar ou tomar uma iniciativa equivocada ou que esse vídeo venha lá na frente lembrar algo e caramba poxa eu lembrei agora que o Júnior comentou isso e eu vou abrir a Bíblia aqui agora para ler e caramba vou orar aqui para ver o que o Eterno me direciona então é importante que fique bem claro tá bom meu irmão e temos um outro ponto também importante que é o seguinte os tempos da ignorância meus irmãos lá em Atos 17 e 30 vamos ver que está escrito que porque Elohim fez com que os tempos do engano passassem e neste tempo ordenou a todos os filhos dos homens que todo homem em todo lugar se arrependa na verdade que Shaul aqui ele está falando é auxiliando no entendimento sobre aqueles que fizeram algo errado lá antes de ter o contato com Yeshua antes no momento ali que as pessoas eram pagãs não tinham um verdadeiro conhecimento e se formos aplicar isso nesse contexto agora sobre o divórcio e o novo casamento se isso aconteceu antes da conversão meu irmão não estou dizendo que isso foi algo certo foi pecado de todo jeito mas isso foi antes de conhecer a Yeshua ainda que isso seja pecado havendo ali o arrependimento agora você nova criatura você obteve o perdão pelos erros pelos pecados cometidos naquela fase da ignorância então ao encontrar Yeshua o seu passado não importa mais ele é capaz de transformar o pecador em nova criatura as coisas velhas ficaram lá atrás lá em 2 Coríntios 5.17 diz que todo aquele que é do Mashiach é nova criação as coisas velhas se passaram não há culpa não há mais culpa não há condenação o sangue de Yeshua purifica de todo pecado alguns irmãos ficam preocupados caramba eu fiz muita burrada antes de conhecer Yeshua alguns ficam preocupados se precisam desfazer da nova família em alguns casos a pessoa há 30 40 anos atrás era incrédula acabou se divorciando casou novamente teve filhos netos já tem uma família constituída enorme uma família linda e a pessoa fica assim caramba agora eu me converti será que eu estou errado ou com os líderes que chegam a falar olha você agora está com seus 80 anos mas olha lá 40 anos atrás você se divorciou de forma errada então tem que voltar para a outra lá a outra lá já está casada também aí os dois tem que se divorciar para voltar e alguns fazem um negócio aí e eu particularmente não entendo ali muito bem meus irmãos se converteu verdadeiramente reconheceu que o que fez no passado foi errado se arrependeu sabendo ali considerando que o eterno não leva em conta os tempos da ignorância Hashem oferece a todos o recomeço de perdão o recomeço de restauração apontando ali um caminho a ser seguido após a conversão em Yeshua nós temos ali a conversa lá de Yeshua com a mulher samaritana a vida da mulher ali já estava já lá no quinto marido a gente vê lá e que não era marido quinto homem que não era marido então você vê que Yeshua se apresentou a ela como Mashiach e aí meus irmãos você vê que a partir do momento que a pessoa tem ali a revelação de Yeshua que passou passou agora uma outra coisa é para aqueles que já possuem fé que Yeshua já revelou a sua vontade a pessoa já tem conhecimento a pessoa já entende já as coisinhas certinhas aí meu irmão em relação a casamento os princípios são inegociáveis ok bem temos também textos que falam sobre celibato sobre divórcio nas cartas de Shaul por exemplo eu vou até abrir aqui rapidamente porque creio que são vários casos vou tentar falar aqui o máximo possível não vou conseguir falar todos até porque tem casos que são bem específicos e não temos na escritura por isso que eu falo por ser um tema delicado se você se sentir de alguma forma com dúvida e precisar de aconselhamento busque aconselhamento do seu líder porque é ruim ficar com dúvida ainda mais em um tema delicado um tema sentimental muitas pessoas passam por situações e ficam anos ali com depressão por coisas que viveram no passado então minha intenção aqui não é nem resgatar mágoas do passado traumas que tiveram com relacionamentos antigos não mas é que a pessoa entenda o que o eterno requer de cada um de nós que o casamento ele é importante ele é indissolúvel e que temos que a partir do momento que falamos eu prometo até que a morte separe que seja até a morte separar ok então 1 Coríntios 7 de 8 a 10 ok mas eu falo àqueles que não tem esposas e as viúvas que lhes seria melhor que permanecessem como eu aqui se referindo a ficar solteiro aqueles que não tem esposas e as viúvas que fiquem só mas se não podem conter-se casem-se porque é melhor tomar uma mulher do que queimar com queimar com desejo mas aos que tem esposas ordeno não eu mas o meu senhor que a mulher não se aparte do marido ok então fica claro aqui a fala aqui contra o divórcio ao mesmo tempo uma recomendação é que bom seria se ficasse ali solteiro ok e qual foi o objetivo aqui de Shaul de falar isso é só que fique claro também é essa questão aqui do celibato não é uma coisa obrigatória é nunca foi em alguns meios era mais comum é como por exemplo para os essênios mas nem todo essênio também era celibatário apesar da maioria ser é o celibato ele assim como qualquer voto é algo muito sério né e a verdade que tem gente que faz voto aí um monte de voto aí não consegue cumprir uma vez feito o voto ele deve ser cumprido é um ponto é o seguinte até a visão judaica é de que o casamento ele é bom demais então é bom a pessoa casar e quando ela casar ela vai se sentir completa enquanto não se casar a visão judaica é que o indivíduo não vai conseguir ser completa é a questão da interpretação de Shaul aqui e foi a visão de muitos né é nos primeiros séculos era de que estando solteiro eles conseguiriam ter uma dedicação maior na missão deles que foi ali muito importante é e eles pensavam o seguinte poxa se eu me casar vou ter que deixar a mulher pra trás fazer viagem então não vou ter não vou conseguir ter nenhuma dedicação total para o reino então foi ali o desejo dele é e foi nesse ponto específico que ele considerou que seria bom é seria melhor né ficar só é então foi nesta perspectiva agora lembra que nem todos conseguem fazer o voto e outro ponto pra permanecer solteiro não é necessário fazer nenhum voto de celibato ok ah eu quero ficar sozinho fica sozinho não faz voto não entendeu porque eu recomendo isso porque voto é muito sério e já vi muitas pessoas fazerem promessas de voto de celibato inclusive e depois quebrarem ok então se você estiver pensando em fazer conversa com o seu rosto conversa com o seu líder busque aconselhamento porque é algo muito sério ok então vimos que lembrando que eu estou falando aqui em casos ali de solteiros viúvas agora em casos de pessoas que se divorciaram por um motivo qualquer que não foi adultério aí voltamos lá pra trás neste caso a pessoa tem que ficar só de fato ok qualquer dúvida consulte aí seu líder seu roxo ok meus irmãos bem meus irmãos o divórcio ele é concedido exclusivamente em casos de adultério e vimos que há situações de divórcio que acabam acontecendo hoje em dia que é por outro motivo se não adultério e muitas vezes a pessoa ali acaba contraindo um novo casamento e nós temos várias questões ali nas escrituras até mesmo falando sobre voltar para o primeiro cônjuge há casos ali em que há recomendação de você voltar para o cônjuge mesmo após a separação e outras dizendo que você não pode parece haver uma contradição então eu vou mostrar aqui uma tabelinha só para que isso fique claro na mente porque há duas situações semelhantes mas opostas ok então há alguma coisinha parecida mas são diferentes no final eu estarei compartilhando uma tabelinha aqui só para facilitar então temos aí tem coisa que eu prefiro desenhar para ficar um pouco mais claro meus irmãos só lembrando que é um estudo principalmente com foco em decisões que a pessoa ainda não teve na vida ok para que isso clareie lá na frente para a pessoa não quebrar a cara ou não fazer alguma coisa que seja considerada errado né à luz das escrituras ok agora lembrando que se você já fez algo nessa tabelinha possa parecer algo errado converse com o seu líder busque aconselhamento ok pode ser que ele fale não meu querido fique tranquilo você na época era uma velha criatura é fique em paz fique em xalom então lembrando que tem casos ainda mais considerando sentimental é importante ouvir ali o que seu líder tem a dizer tá bom meus irmãos cada caso é um caso eu estou mostrando aqui uma regrinha aqui básica considerando os textos bíblicos e apenas isso lembrando que tem situações aqui que eu ainda não previ até por questão de tempo então temos aqui cenários onde um novo casamento é permitido então aqui eu já não estou falando mais sobre a questão do divórcio e sim sobre novo casamento e obviamente em qualquer caso aqui acaba entrando o divórcio mas o foco é o novo casamento então qual seria o cenário permitido para um novo casamento digamos que fulano ele casou com fulana ok houve aqui o casamento e aí fulano ele se divorcia de fulana houve um divórcio e neste caso aqui foi o motivo que for qualquer motivo seja adultério qualquer outro motivo queimou arroz voltou tarde em casa o cara era uma alcoólatra e se livrou do vício enfim o motivo que for veja que fulano volta a casar com fulana houve novamente um segundo casamento um novo casamento mas veja que o segundo casamento esse novo casamento foi com a mesma pessoa foi fulano com fulana que é um cenário que nós vimos ali na Brit Radachá também ok então neste caso o novo casamento ele é permitido fulano casou com fulana fulano se divorciou de fulana seja o motivo que for e aí em sequência fulano casa com fulana novamente ok aí temos um outro cenário permitido que é fulano casou com fulana certo ou veio o casamento fulano se divorciou da fulana fulana pulou a cerca neste exemplo de repente alguém pode até falar por que está usando o nome fulano e fulana por ser um tema muito delicado eu não quis aqui citar nomes não quis botar Joãozinho Mariazinha porque é um tema muito delicado e eu acho que dificilmente teria alguém com o nome fulano e fulana e caso tenha creio que seria me perdoado usar esse exemplo então vamos lá neste caso aqui neste segundo cenário fulano depois que fulana pulou a cerca ou seja depois do adultério fulano ele casou com ciclana e foi aí uma outra pessoa esse cenário foi permitido porque houve um adultério é o que Yeshua falou se não houve exceto em caso adultério que não seja adultério aí a pessoa se tornaria adultério se não foi adultério então a gente veria um cenário que infere-se que seja permitido ok então cenário permitido aí nós temos agora cenários onde um novo casamento não é permitido ok então nós temos o primeiro esse primeiro aqui é um novo casamento que após um divórcio que não seja motivado por adultério então houve um novo casamento depois de um divórcio que não foi motivado por adultério ou seja fulano casou com fulana depois fulano se divorciou de fulana porque perderam interesse arrumou uma novinha né ah tem uma novinha ali e aí fulano vai e casa com ciclana um novo casamento com outra pessoa e o motivo do divórcio foi qualquer motivo exceto adultério esse cenário não é permitido pelas escrituras ok meus irmãos quando eu falo escritura é toda a bíblia aí alguns podem falar mas na torá não tem isso meu irmão Yeshua ele é a torá viva ele criou todas as coisas e ele criou a própria torá meu irmão quem pode falar melhor da lei ou aquele que o próprio que a legislou ele próprio fez a lei então a melhor interpretação de todas obviamente é de Yeshua então fique com a opinião de Yeshua por favor então vamos lá houve ali um divórcio por qualquer motivo o que acontece não pode casar com uma outra pessoa quando o divórcio é por qualquer motivo só é possível retornar para o cônjuge anterior é o único cenário permitido aonde pode se voltar para o para um novo casamento ok é o cônjuge anterior ok meus irmãos então estou falando aqui o cenário usando interpretações bíblicas então falei sobre esse primeiro cenário não permitido agora esse segundo cenário não permitido quando tem um novo casamento com o cônjuge anterior após ter se estabelecido um vínculo matrimonial com o outro então o que aconteceu aqui é um caso um pouco mais complexo é fulano casou com fulana aí vamos ver que fulano se divorciou de fulana fulana ali pulou a cerca houve ali um adultério e aí fulano casou com ciclana ok houve ali um casamento com ciclana fulano se divorciou de ciclana coloquei aqui no exemplo ciclana pulou a cerca mas pode ter sido qualquer motivo depois de ter casado com uma outra pessoa pela torá nós lemos no início não pode voltar ao primeiro cônjuge ao cônjuge anterior então neste cenário aqui não seria permitido porque ainda que ele estivesse voltando ao primeiro cônjuge ele passou por um cônjuge diferente aqui neste cenário isso não seria permitido ok lembrando a todos que o divórcio ele é sempre prejudicial e conforme mencionado no início a verdadeira razão da sua existência é a dureza dos corações tá bom meu irmão então fica aqui essa tabelinha se for ajudar os irmãos entenderem os cenários possíveis lembrando que em todo caso o divórcio tem que ser analisado e se possível evitado porque não era pra existir mas pela dureza de coração veio a existir bem existe também outras questões também bastante ali complexas eu estaria aqui colocando que é o seguinte o casamento com um não crente o casamento com alguém que não crê em enxua e aí como lidar com essa situação ok então em Coritão Aleph 7 1 Coríntios 7 do verso 12 ao 15 diz assim mas aos outros digo eu não meu senhor se há um irmão que tem uma mulher que não crê em Adonai mas ela quer viver com ele não deve deixá-la e uma mulher que tem um marido que não crê em Adonai que ele deseja permanecer com ela não deve deixar o marido então vimos aqui um cenário aonde não deve deixar o cônjuge pelo fato de ser ali um descrente feito então isso aqui ficou bem claro aqui porque o homem que não crê em Adonai é santificado pela mulher que crê e a mulher que não crê em Adonai é santificada pelo marido que crê caso contrário seus filhos são impuros mas agora eles são seus filhos serão impuros mas agora eles serão eles são puros porém se alguém que não crê em Adonai se separar deixe-o separado um irmão ou uma irmã não estão ligados nestes casos para Shalom nos chamou Elohim para Shalom nos chamou Elohim então meus irmãos vimos aqui o caso aqui bem específico de casamento não crente e vamos ver aqui que é um cenário de que se o cônjuge aceita o convívio tendo conhecimento da emunar tendo conhecimento da fé e aceita de tranquilo diz ali para permanecer junto não se divorciar mas orar ali pela conversão do cônjuge agora se o cônjuge não aceita o convívio e insiste de repente para largar a emunar aí pede para se divorciar e permanecer solteiro então vimos isso nesse contexto aqui se alguém não crê em Adonai se separar deixe-o separado então se a pessoa quer separar a pessoa tem que ficar só ou se separou então fique só ok então isso aqui é uma questão que fica bem tranquilo também de se entender agora nós temos um outro caso esse aqui de repente pode ser específico para aquela que já casou lá atrás já casou com um descrente lá atrás se converteu e e aí tem que separar do descrente aquele que não não crê no eterno não o texto diz que não continua junto agora e se a pessoa é crente em Exua crê no eterno e a pessoa não se casou ainda pode casar com o descrente aí nós temos agora um outro cenário aí agora já é um cenário diferente está lá em 2 Coríntios capítulo 6 verso 14 está escrito assim e não sejam filhos do julgo com aqueles que não creem não ficar preso ali com aqueles que não creem pois que associação tenha a justiça com a injustiça ou a comunhão tenha a luz ou que comunhão tenha a luz com a treva ou qual acordo tem o Mashiach com o Ha-Satã ou qual porção tem o que crê com aquele que não crê então vemos aqui que é desaconselhado um crente em Exua casar-se com um descrente infelizmente sabemos que um dos maiores erros é quando a pessoa insiste ali em entrar em um matrimônio com um incrédulo e muitas vezes a pessoa pensa não, mas eu vou converter ele aí muitas vezes ali é um negócio não é legal ok estou dizendo aqui para aqueles que não se casaram ainda e lembrando aqueles que já se casaram a pessoa o cônjuge respeita a sua fé continue ok então isso fique bem claro não estou pedindo para ninguém aqui se separar ok ninguém vai falar ó o Juninho lá falou que é para separar não falei que separar é sempre aí desaconselhado sempre é bom conversar analisar cada caso é um caso ok que isso fique bem claro aqui é inclusive eu nem mostrei o verso seguinte o verso 16 tem algo também bastante interessante nesse sentido ok é é de primeira correntes ok ali do livro anterior capítulo 7 16 esse verso 16 ele já dá já um uma questão muito interessante que é porque como você sabe mulher se poderá dar vida a seu marido ou você marido como sabe se poderá dar vida a sua esposa e isso aqui é algo também muito interessante porque qual o sentido desse que dá vida é justamente de trazer a salvação porque a pessoa que casa fala não lá na frente eu vou levar para Yeshua como você tem certeza se você vai conseguir salvar o seu marido ou você marido como sabe que você vai conseguir salvar a sua esposa então realmente eu tenho amigos que passaram por situações bem difíceis por tentarem insistir não vou tentar casar e lá na frente a pessoa vai aceitar Yeshua e depois o negócio ficou difícil bem irmãos agora vamos para o debate do Talmud a discussão que eu mencionei no início entre Abed Hilelo e Abed Chamai para que fique bem mais claro essa questão do pensamento de cada casa ali estarei compartilhando a tela está em Talmud Bavli de Tim 90A Abed Chamai disse um homem não pode se divorciar de sua esposa a menos que descubra que ela se envolveu em uma relação sexual proibida ervat davar certo que seria aqui o adultério na relação sexual proibida ou seja ela cometeu adultério e é suspeita de fazê-lo como se afirma porque ele encontrou nela alguma coisa imoral e ele escreveu para ela uma carta de divórcio está em Devarim 241 e Bait Hilelo diz ele pode se divorciar dela mesmo devido a um problema menor por exemplo porque ela queimou ou salvou o seu prato como está declarado porque ele encontrou alguma coisa imprópria nela o que significa que ele encontrou qualquer tipo de deficiência nela qualquer coisa qualquer motivo ali envelheceu não gostei muito a comida não está mais como antes o que seja qualquer motivo aqui é aceito o Rabino Akiva diz ele pode divorciar-se dela mesmo se ele encontrou uma outra mulher que está mais bonita do que ela e quer casar com ela como se afirma neste verso se vier a acontecer de não encontrar graça em seus olhos é ensinado que Bait Hilelo disse a Bait Chamai mas a palavra coisa já não está declarada no versículo indicando que qualquer questão desvantajosa é um motivo legítimo para o divórcio Bait Chamai disse-lhes mas a palavra imoral já não foi dita Bait Hilelo disse-lhes se a palavra imoral tivesse sido declarada e a palavra coisa não tivesse sido declarada eu teria dito que uma esposa deveria deixar o seu marido devido a relações sexuais proibidas e que eles não deveriam se divorciar devido a qualquer coisa portanto a palavra coisa é declarada se a palavra coisa tivesse sido declarada e a palavra imoral não tivesse declarada eu teria dito que se divorciou dela apenas por causa de coisa desvantajosa adultério coisa desonroso ela pode se casar com outro homem como a Torá continua e ela sai de sua casa e vai e torna-se esposo de outro homem mas se ele se divorciou devido ao envolvimento dela em relações sexuais proibidas ela não pode se casar com outro homem pois está proibida de casar novamente portanto a palavra imoral é declarada enfim tem esse debate aqui de repente não é tão claro aqui de entender mas nós temos aqui algumas conclusões acerca do que está escrito apesar do caráter altruísta de rilelo ele a gente vê que os seus discípulos aqui na época de Yeshua estavam aqui distanciando do amor que foi ensinado a eles porque divorciar apenas pelo motivo de estragar a comida salgar mais a comida da comida não está legal isso aqui denota a dureza de coração inclusive lá em Guitino também em 90b está escrito que sempre que alguém divorcia da sua primeira esposa até mesmo o altar derrama lágrimas então de acordo com a Torá para haver ali o divórcio o marido tinha que achar alguma coisa indecente vergonhosa obscena desonrosa uma nudez exposta o adultério ou seja o divórcio somente poderia ocorrer na hipótese de algum acontecimento gravíssimo vamos ver aqui Rileu quis separar dois motivos de forma incoerente não temos aqui duas palavras então pode as duas botava não só coisa que aí já entrava já o adultério no coisa não seria desnecessário ter ali a palavra adultério meus irmãos no período do segundo tempo se começou a admitir o divórcio sem que houvesse qualquer falta cometida ali pela mulher até é importante dizer que tanto o homem quanto a mulher podiam iniciar o processo de divórcio ok a questão é que somente o homem ele podia assinar ali o guete que seria o documento de divórcio mas se a mulher solicitasse ali o homem o divórcio e caso o homem não quisesse conceder o documento ali não assinasse o documento o cinébrio ele poderia determinar que o homem assinasse o documento assinasse o guete isso está lá em guetim 9 8 tem também lá no tratado de arahém 5 5 6 na verdade que até mesmo o código de Amorabi ele trata ali de hipóteses em que a mulher podia pedir o divórcio era um costume normal ali do Oriente Médio do Antigo Oriente e Exu ele parte da premissa de que não deveria acontecer o divórcio e a interpretação do Mashiach é que o casamento ele é indissolúvel e isso tudo é pautado na Torah o divórcio somente é possível na hipótese de algo extremamente grave o adultério a aliança matrimonial assim como a nossa aliança com a Shem ela pode ser renovada depois de quebrada nós pecamos de pessoas que infelizmente muitas vezes até se desviam da fé às vezes vão para um caminho de idolatria e depois retornam isso não é adultério espiritual? se o eterno perdoa obviamente ele também perdoaria o retorno para um cônjuge após ter pecado gravemente tudo é conversa se arrepender verdadeiramente pedir pelo perdão do cônjuge demonstrar ali carinho amor demonstrar verdadeiro arrependimento e ver se o cônjuge quer realmente retornar e se retornar o cônjuge não estará errado ok? esse é um cenário ali que demonstramos ser permitido é importante meus irmãos novamente aqui falar há situações mais complexas que podem gerar aqui muita muita dúvida principalmente quando se refere a um novo casamento porque pela bíblia nós já vimos que no divórcio a pessoa que se divorcia ainda que por qualquer motivo se ela ficar solteira ela não vai estar em adultério o único erro dela é que ela está fazendo com que o outro vire um adultério porque ela decidiu ficar só mas se separou de um outro que casou novamente o outro ficou adulto por causa que ela cedeu ela divorciou ali por qualquer motivo tornando o outro ali um adultério inclusive tornando a pessoa que casou com o seu ex-cônjuge também um adultério então é um tema muito complicado muito delicado e eu considero de muita importância justamente devido a essa normalização do divórcio nos dias de hoje e como eu não encontrei nenhum vídeo com a perspectiva messiânica pegando aqui as escrituras analisando vendo ali realmente o que o judaísmo ensinava o que o cristianismo pensa e o que Yeshua ensinou e trazendo isso aqui mas lembrando que tem aqui alguns cenários que de repente pode ter passado por mim aqui e eu não trouxe então principalmente para esses casos busque aconselhamento do seu hoje em regra na dúvida é melhor ficar sozinho mas busque aconselhamento com o seu líder para encerrar aqui meus irmãos eu gostaria de deixar uma observação o objetivo deste estudo foi orientar princípios bíblicos sobre casamento divórcio impossível ali novo casamento caso você se encontre em uma situação que eu tenha trazido aqui e a luz das escrituras você identificou que é algo errado você está no pecado peça direção ao eterno de como proceder eu não estou aqui como um juiz para aquele que caiu para aquele que está em pecado não inclusive nem me vem aqui o direito de especular o destino de qualquer pessoa mas eu estou aqui como um amigo disposto a dar uma mão a fim de ajudar impedindo que a pessoa caia porque tem pessoas caindo por faltar o conhecimento então esse é o meu objetivo aqui mais uma vez eu peço desculpas mesmo porque eu sei que é um assunto que vai doer em muitos mas é um assunto necessário tá bom meus irmãos então que o eterno esteja direcionando cada um de vocês e você que já se casou ame ame seu cônjuge você que é homem ame a sua esposa com todas as suas forças ame mesmo a ponto de você dar a sua vida por ela ame como a ti mesmo e você minha irmã que já casou ame o seu esposo ame mesmo ame mesmo não tenham olhos para outro eles prometeram até a morte separar até a morte que separe então por favor tenham temor ao eterno ame vossas mulheres ame vossos maridos e por favor meus irmãos não entrem nessa forada de se divorciar ainda mais se for por motivos fúteis ah tá chegando tarde em casa do trabalho queimou o arroz quer ver uma dica aqui certamente se vocês se casaram é porque um dia lá atrás vocês se amaram muito deixa eu olhar uma linha do tempo o que aconteceu em qual momento ali houve um desnível ah o amor estava aqui em cima e na linha do tempo foi fazendo assim tente entender o que aconteceu para que isso acontecesse no casamento a fim de que tente venham a tentar elevar esses níveis eu acredito meus irmãos que quando há uma conversa e há pelo menos de um dos dois lados um vem a ceder e falar poxa eu vou tentar aqui me esforçar e melhorar o relacionamento eu vou lutar pelo meu relacionamento de forma que a gente venha se amar como antes ou até mais do que antes isso é possível eu já vi pessoas pertinho de se divorciarem conseguirem ter os seus casamentos realmente restaurados então é possível meus irmãos é possível se um ceder isso já é possível agora se houver ali uma boa conversa e os dois cederem os dois realmente falarem não nós vamos tentar reerguer aí a solução é certa é só querer meus irmãos e você que não se casou ainda o casamento é muito bom é algo muito sério você que é um rapaz um menino vá orando desde hoje para que o eterno vá separando ali a sua esposa a sua varoa que seja aos olhos de Hashem que realmente seja uma pessoa ali íntegra reta você que é uma menina é uma moça olhe também para que o eterno separe ali seu varão seu homem valoroso desde já já separa lá para você e eu tenho certeza que se vocês realmente seguirem a palavra as palavras de Yeshua que as escrituras nos recomendam não vão quebrar ali a cara infelizmente existe a questão da dureza do coração que pode acontecer com o outro e uma fatalidade às vezes a pessoa quer ao máximo fazer o casamento dar certo mas tem uma parte que é dura demais e não cede por isso que eu disse que há casos específicos mas é importante lutar pelo casamento que é uma instituição divina então gostaria de encerrar por aqui acho que já falei o suficiente e ore ore pelo seu casamento você que já casou você que está noivo antes de casar por favor essa pessoa realmente é de Hashem é a pessoa que o eterno quer na sua vida ainda dá tempo ainda dá tempo depois sinto muito mas já era vem eterno Deus de nossos pais Deus de Abraham Isaac e Jacob oh Hashem eu queria ter trazido outros temas tu sabes mas veio da tua parte esta palavra eu tinha até uma outra administração aqui que até ontem tudo dizia que iria trazê-la mas eu tenho certeza que por algum motivo o senhor me impulsionou a trazer esta palavra que esta palavra senhor venha ao coração senhor daqueles que me ouviram eu não sei se o seu propósito foi atender uma pessoa apenas que seja uma pessoa apenas eterno mas que venha fazer diferença na vida desta pessoa se ela tivesse com o casamento quebrado senhor venha e restaure eterno eu te peço que venha tratar esses corações embrutecidos esses corações de pedra esses corações duros senhor esteja quebrantando quebrantando amolecendo senhor venha fazer morado nesses corações duros de forma que essas pessoas venham a viver a sua vontade e que venham amar os seus cônjuges de forma que nunca amaram antes que venham atingir níveis de amor nos seus relacionamentos e experiências nos relacionamentos senhor que venham até surpreender outros e que outras vidas ao verem esses casamentos restaurados venham a ser impactados pela tua palavra ó Hashem eu sei que o que eu trouxe hoje de tema impulsionado pela Ruach é um tema muito difícil eterno eu imagino que muitas pessoas já passaram por traumas já passaram por momentos tão tristes de muita mágoa eterno eu te peço que o senhor atinja o coração dessas pessoas eterno ó eterno que essas pessoas me perdoem por ter trazido esse tema ó eterno que essas pessoas venham a entender a sua vontade para elas e eu te peço que o senhor venha a direcioná-las eterno ó Hashem o senhor tão misericordioso Hashem e para aquelas pessoas senhor que estão incomodadas até hoje pelo fato de quando não acreditavam em ti no momento em que eram uma velha criatura distante senhor da tua palavra que fizeram coisas terríveis que se divorciaram e casaram novamente se divorciaram e casaram novamente não importa a quantidade de vezes mas hoje tem uma vida boa com uma família linda e aceitaram a tua palavra hoje acredito em ti venho de contra com essas pessoas também trazendo shalom trazendo restauração também para aqueles que precisam eterno aqueles que estão noivos que antes de casar eles realmente venham a ouvir a sua voz ouvir o seu direcionamento se realmente esta pessoa é aquela que o senhor separou para elas ou não porque elas ainda possuem um tempo de decisão para aqueles que estão solteiros eterno eu te peço que o senhor esteja separando já a sua jovem esposa o seu jovem esposo esteja separando alguém que seja segundo o seu coração uma pessoa que venha realmente demonstrar frutos bons frutos pessoas que venham caminhar juntos que venham a realmente completá-los de forma que se um caiu o outro levanta ó eterno eu te peço senhor esteja vindo de contra os corações senhor restaurando famílias trazendo amor senhor eterno te agradeço por tudo senhor direcione todas essas pessoas que me ouviram de repente eterno tem pessoas aqui que estão me ouvindo mas já possuem uma família linda um casamento lindo de repente estão se perguntando o que eu estou fazendo aqui eterno eu sei que por algum motivo o senhor impeliu a estar trazendo essa mensagem de repente não foi para essa pessoa mas eu te peço que o senhor venha abençoar essa pessoa e já tenha um casamento abençoado um casamento de paz um casamento lindo uma família linda e continue a abençoá-lo continue a conduzi-lo porque a verdade é que aquele que está de pé cuide para que não caia eu já vi tantos eterno a trazer esta palavra assim como estou fazendo agora mas infelizmente em algum momento deram uma brecha para o pecado e famílias foram destruídas eterno que isso não aconteça com nenhum de nós senhor nos ajude senhor para que venhamos andar na sua luz sem vacilar que venhamos andar num caminho de retidão um caminho de santidade a termos olhos apenas para o nosso cônjuge nos ajude senhor para que possamos amar mais o nosso cônjuge amar os nossos filhos amar os nossos pais instaure as nossas famílias senhor meus queridos shabat shalom que o eterno nos abençoe grandemente